A lei Maria da Penha existe há quase oito anos, mas muito ainda temos que avançar quando se fala em violência contra a mulher. Segundo dados da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, no ano passado, ocorreram 92 mortes de mulheres vítimas de violência. Esse ano, o governo estadual anunciou uma verba de 11 milhões de reais, mas como combater a violência contra a mulher? Como dar apoio a essas vítimas? Violência contra a mulher vai muito além de um caso policial. E a gente vai falar sobre esse assunto agora, aqui nos nossos estúdios. Lisiana Carraro, coordenadora do projeto Violência contra a Mulher aqui da FEVALI, Jefferson Pou, aluno do projeto, e a Anitta Lucas de Oliveira, que é titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Primeiramente, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da TV. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre como prevenir a agressão. Isso, na verdade, é um tema bastante amplo e a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre isso. Mas, então, antes de falarmos de como prevenir, vamos tentar entender um pouco o perfil dessas mulheres que são agredidas. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, da Anitta, se tens esse perfil lá no Centro de Referência da Mulher, se tem um perfil ou não. A faixa etária muda, o perfil social também muda. Boa tarde. Primeiro, eu quero pedir desculpa pela voz, mas, assim, na verdade, a violência atinge a todas as mulheres de todos os perfis. Então, entre 15 anos até 70 anos, as mulheres podem ser vítimas de qualquer tipo de violência. Nós estamos falando aqui especificamente da violência doméstica, mas existem outros tipos de violência, que é a violência sexual, que é a violência psicológica, a violência psicológica também se pode dizer em locais de trabalho. Então, assim, todas as mulheres podem ser vítimas, em algum momento de sua vida, podem ser vítimas de qualquer tipo de violência. Vocês também observam isso no projeto? Sim. Boa tarde. Nós temos, inclusive, dentro do projeto Nadim, um levantamento que a gente busca fazer, até em função de ser um projeto organizado dentro de uma universidade, onde envolve acadêmicos do curso de Direito, um levantamento de pessoas que abrangem esse projeto. Então, nós temos um levantamento que, para nós, é bastante chocante, que 50%, mais ou menos, das mulheres que são atendidas no projeto são analfabetas. Nossa, 50%! É, é um número considerável. E sem contar também que são bastante pessoas de um bairro definido, né? Que aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, é o bairro Canudos. Possivelmente de uma classe social também mais baixa. Exato. Tem uma faixa etária e tem também um nível de renda bem sensível. Uhum. E o que também nos chama bastante atenção, claro, que esse bairro é por ele ser também... Maior. De maior população. Então, isso também chama atenção, né? Em relação aos outros, mas com uma certa justificativa. Possivelmente, eu posso estar errada, mas essas pessoas também têm um acesso à informação mais restrito. Ou não se tem esse dado? É, na verdade, a gente tem bastante projetos, né? A atuação é muito grande, se faz com atendimentos e divulgação em escola. O próprio centro de referência, ele é bastante utilizado, né? Então, como é que eu vou te dizer? A gente busca trazer para a comunidade um maior número de informações para ela ter esse acesso. E a gente observa, né, Jefferson, que nos últimos anos, por exemplo, para terem só uma ideia, em 2012 nós tivemos 75 atendimentos. Em 2013, 180 atendimentos. Isso demonstra que o papel do projeto somado ao centro está tendo um considerável reflexo. No centro de atendimento, desde que ele foi fundado, que foi em março de 2011, até janeiro de 2014, foram 963 atendimentos. E de março do ano passado, a fevereiro deste ano, 478 mulheres foram atendidas. Mas isso eu acho que, assim, elas começam a ter mais informação de que o centro existe, de que o núcleo existe. E uma questão que eu acho que é importante, assim, por que que nós atendemos, o serviço público atende mais as mulheres de classe mais baixa, as trabalhadoras? Porque as mulheres de outros níveis sociais, elas não procuram esses centros, né? Mas essas mulheres também são vítimas, né, ocorrem o risco de ser vítimas. A gente, às vezes, só sabe que elas são vítimas quando elas morrem, por exemplo. Sim. E que a gente sabe, na nossa cidade tem casos desses, assim, em outras cidades, a gente tem os grandes feminicídios, a gente chama, né? De que são mulheres importantes, né, são celebridades que são mortas pelo companheiro, pelo noivo, pelo marido, né? E que sofrem violência tanto quanto as nossas mulheres pobres. Mas aí, possivelmente, elas mesmas procuram um advogado. Tem outros recursos, certo. Enfim, um psicólogo. Essas agressões, a senhora estava falando de companheiro e ex-companheiro. Normalmente, é esse o perfil? Companheiro, ex-companheiro? Alguém que tenha um relacionamento com a mulher? É, normalmente tu tem... Bom, boa tarde a todos. Na verdade, a violência, ela não tem classe social. A gente está focado mais numa classe social menos abastada, que precisa do serviço público. Então, claro que os nossos números vão ser sempre mais gritantes, socialmente falando. São analfabetos, são pessoas com nível cultural muito baixo, salarial muito baixo. Todas elas estão abaixo do salário mínimo, né? A renda familiar, se for pegar a renda familiar da família, 300 reais, 200 reais. Então, nós atendemos esse nicho de mercado, digamos assim, mas a violência, ela atinge todo mundo. Claro, essas outras notícias a gente vê pelos jornais, quando acontece com médico, né? Até com gente do judiciário que sofre esse mesmo... Até delegada já tiveram esse tipo de problema, que apareceu na mídia, né? Então, a gente atende esse... O perfil desse agressor, ele é um cidadão normal. Mas é um cidadão, ou ele bebe, ou ele se droga, e ele tem aquele momento. E, às vezes, não é um momento só. Ele agride a vida toda, porque isso é um problema cultural. Isso está na nossa raiz, isso não está assim. Isso não é um problema do Brasil, não. Isso é um problema mundial, porque o empoderamento do homem, ele se dá no dia a dia. Se a gente pegar e ligar a TV, a gente vai ver... Eu pergunto a todos, você já vira uma mulher desligida de um carro com o cara do lado, com o homem do lado e com a família atrás? Dificilmente se vê isso. Então, a gente não sabe se isso está se alimentando a mídia ou a mídia está se alimentando disso. Mas o fato é que a gente tem propaganda de limpeza, só tem um produto que está chamando atenção, ultimamente, que está aparecendo o homem limpando a casa. Mas, se for falar em produtos de limpeza, é mulher. Então, ela sempre fica rebaixada. E a nossa sociedade, ela vai empoderando o homem. Imagina que a pessoa, quando nasce, ele não nasce violento, agressivo. Poderá ter até, mas, via de regra, não estaria dentro dessa faixa. E aí, então, ele começa empoderado na escola, na família, pela própria mãe, que também já foi criada, já veio de um ambiente onde o pai dominava, onde o pai batia. Nós temos casos de mulheres que sofreram agressão durante 40 anos. E agora, elas estão se sentindo, digamos assim, fortalecidas, porque Novo Hamburgo oferece uma rede de apoio. E até, quando a gente vai olhar a estatística nacional, Novo Hamburgo subiu a violência. Não, a violência está latente. Na verdade, Novo Hamburgo propiciou que se denunciasse a violência.